E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo de Trackmania e hoje a gente vai jogar as pistas do dia 25 de julho até o dia 31 de julho. Essa vai ser a última semana desse mês, né? Então, já na semana que vem no canal vocês vão ver as pistas de agosto. E eu vou passar um pouquinho, bem rápido, pra mostrar pra vocês quais são as pistas. Talvez esse vídeo esteja um pouquinho diferente, eu tô querendo melhorar um pouco. Mas pro dia 25 a gente tem a Route 66, depois Drop the Cave, depois pro dia 27 Journey Initial Climb, essa pista eu achei muito legal. Dia 28 Steampunk, 1877, dia 29 FS1, um pouquinho complicado essa pista, mas é legal também. Dia 30 Sand Drift e por último dia 31 que eu achei uma pista sensacional, cara, que é a Suburbia. Mas é isso, bora pras pistas. Quero ver agora, hein? Consegui passar, porque não é fácil não, pessoal. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi nessa série de Trackmania, cara, é ter paciência. Porque eu sei que qualquer coisinha, cara, eu não preciso pegar as medalhas de ouro, sabe? No jogo. Pelo menos não em vídeo, né? Porque eu gosto de pegar as medalhas de ouro quando eu tô jogando em off, porque quando a gente vai falando, cara, a gente se perde. Mas... Eita, essa parte é difícil. Olha lá, já perdi velocidade. Eu sou o craque em perder velocidade, cara. Aqui é complicadinho. Como essa pista tem bastante terra, a derrapagem é muito forte. Então é muito fácil de você perder, sabe, o controle da pista. Mas parece que a gente até que tá indo bem. Opa! Menos 9. 938. Quase, hein? Faltou bastante pra gente conseguir de ouro. Mas vamos pra próxima pista. Bora! Essa pista aqui é complicada, pessoal. Ela tem muito gelo. Muito gelo. E vocês sabem que eu sou péssimo em gelo. É um saco jogar, porque... Seu carro derrapa demais. E eu já tô vendo que eu... Caraca, não bate no canto, não. Aí, beleza. Aqui pra frente já tem mais parte de gelo também. Eu tô tentando ir com calma, sabe? Pra não perder tanto o controle. Só que aqui é o negócio. Beleza, a gente vai com calma. Mas a gente vai bem devagar. O que é péssimo, né? Aquela partezinha ali é ruim, hein? Tomar cuidado. Ah, caraca. Calma, calma. Aí, beleza. Nossa, cara. Quase que eu me bato a cabeça ali. Opa! É, ele desacelerou a gente um pouco. Espero que eu não tenha que pular em nada. Nossa. Tá. Menos mal. Eu achava que eu ia direto, pessoal. Se eu fosse direto, já era. Eu ia bater... Bem no fundo ali. Da pista. Vocês podem perceber que eu tô bem devagar, pessoal. Vocês me perdoam. Mas é porque é difícil. Essas pistas de gelo, cara. Bom, vamos pra próxima, né? E vamos de Journey Initial Climb, pessoal. Essa pista... Olha no fundo lá, cara. As coisas se desintegrando. Cara, eu achei essa pista genial ao extremo, cara. Só tem que tomar cuidado porque ela não é fácil. Mas é bonita. É uma pista interessante. Vamos lá. Ai, caraca. Olha ali no fundo, cara. Pior que eu fico olhando pro fundo e eu... Perco o controle do que eu tô fazendo, né? Eu paro de prestar atenção. Nossa senhora. Aí, foi. E é uma pista também que não pode perder muita velocidade, hein? Se perder velocidade, já era. Você meio que não consegue passar certas partes da pista. Olha que da hora, cara. Os blocos ali, tipo, flutuando, sabe? Nossa, muito genial. Vamos tentar aqui. Ai, caraca. Beleza. Essa é a parte da hora, pessoal. Se liguem só. Vou ficar até em silêncio extremo aqui, ó. Uh, vai, vai, vai. Isso, boa. Coitado do microfone, hein? Cara, quase. Muita calma nessa hora. É agora, hein? É agora. Cuidado. Foi. Da hora, hein? Medalinha de prata ainda. Eu não tinha conseguido a medalha de prata? Muito bom, hein, pessoal? Bora pra próxima pista. E vamos de Steam Punkmo 877, pessoal. Bora lá. Essa pista tem uns blocos bem diferentes. E também uma atmosfera diferente também. Você vê que ela tá bem... É como se tivesse, tipo, fumaça em todo lugar, né, cara? Até a música dessa pista é diferente. É bem interessante. Mas vamos lá. O negócio é tentar não bater. Ficar bem... Ah, concentrado na pista. Caraca. Ai. Nossa, eu jurei que eu ia bater ali. Bom, tô indo bem até. Não, bati. Já era. Não tava esperando por uma curva tão fechada. Olha que da hora, cara. Tanta coisinha. Tanto detalhe. Vamos lá. Olha, tem um reset. Nossa, tem um pulo. Será que eu consegui? Hum... Consegui, cara. Aí sim, hein? Olha, pessoal. Modeste à parte. Eu acho que eu tô melhorando um pouquinho no Track Mania, hein? Olha que da hora. Menos um segundo. Dois quase, né? Eu tô ficando um pouquinho melhor. Mas, bom, vamos pra próxima pista. E bora de FS1, pessoal. Essa pista aqui é um pouquinho chata. Eu não vou negar. Exige um pouco de concentração e reflexos. Muito bom. Isso que não é meu caso. Mas a gente tenta, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Ai, caraca. Nossa senhora. Quase que eu bato. Eu fiquei nervoso ali. Beleza. Fomos bem aqui. A parte mais difícil pra mim, pessoal, é aqui. Essa eu tenho que tomar cuidado. Ai, caraca. Vai, 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 vai. Mandamos bem. Eu não fui tão bem. Foi mais um segundo. Da última vez eu consegui o quê? 27.467. Agora foi 28, quase 29. Meio triste. Mas vamos pra próxima pista. E bora de Sand Drift, pessoal. Essa pista aqui é interessante. É. Complicadinha? Também. Mas vocês vão ver. Ela é uma pista bem legal. Eu curti demais jogar ela. É aquele tipo de pista que você simplesmente vai tranquilo com o carro, sabe? Apesar de ter algumas partezinhas mais complexas. Mas ela é uma pista que você meio que dança com o carro na pista. Eu curti demais. Não sei. Não sei explicar. Meio sem palavras. Mas é que ultimamente a Trackmania tem tido algumas pistas mais complexas, né? E essa aqui não é uma delas. É uma pista que você joga de boa, tranquilão. Não passa raiva nem nada. Então o jogo simplesmente flui, sabe? Eita, aqui quase que eu fiz merda. Já tô a menos dois segundos. Quase. Se a gente se manter, ela andou, hein? Eu só não sei... Ai, caraca, quase. Não sei até onde a gente precisa se manter por causa disso aí. Opa, mandamos bem aqui. Ai, caraca, deu. Menos 2,900, cara. Consegui medalha? Não consegui. O tempo mínimo pra eu conseguir uma medalha de ouro seria 59 segundos. O que não é o caso. Mas, acho que a gente mandou bem nessa pista. Foi bem suave a nossa jogatina. Mas vamos pra próxima? Vai ser a última pista de julho, pessoal. Bora! Estamos aqui com o Suburbia, pessoal. É a última pista de julho. Essa pista tem música diferente, tem blocos diferentes, tem toda uma ambientação bem legal. Prestem bastante atenção no cenário. Acho que vale a pena. E é uma das minhas pistas favoritas, cara. Eu não tive muita oportunidade de jogar ela, né? Porque saiu hoje, praticamente. Eu tô gravando esse vídeo na sexta, né? Então... Ai, caraca. Boa. Então... Não tive muita chance de treinar nessa pista. Mas, cara, eu curti demais. Dei uma olhada no cenário que vale muito a pena. Nossa senhora. Quase que eu dou uma capotada. A gente entra na taquinha do rato aqui, ó. Toma cuidado, porque tem muita coisinha aqui pra gente esbarrar. E a gente não pode perder muita velocidade também, cara. Puro. Mandamos bem, hein? Mandamos bem ali. Uma voltinha da hora. Aqui a gente também... É. Dá pra... Ah, não. Ah, quase. Me assustei. Achava que a gente ia ser jogado no chão, sabe? Mandamos bem ainda. A gente tá quase no final, pessoal. Vocês vão ver. O final é aquele círculo gigante aqui, cara. Nem sei como eles fizeram esse círculo, mas é o final. E a gente conseguiu um tempinho um pouquinho melhor. Top 27 da América do Sul. Tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Não quero exigir muito, não. Mas é isso, pessoal. Essas foram as pistas dessa semana, né? Se vocês quiserem conferir as pistas das outras semanas. Ou a pista de julho inteiro. Vocês podem conferir. Tem uma playlist no canal de Trackmania com todos os vídeos que eu já gravei de Trackmania. Então, fiquem à vontade pra ver. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um comentário aí. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que faz sentido. Deixem um like também que ajuda pra caramba. E é isso. Um grande abraço. Até mais. Falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.